Oi gente, tudo bom? Hoje eu vim mostrar pra vocês mais coisas do Japão que a Andressa me enviou Eu tava até conversando com o Josi que é minha parceira, né, da Luckstars Eu falei pra ela que eu nunca mais ia dar meu endereço pra nenhuma mulher do Japão porque as minhas exageram nos presentes Eu vou falar que eu não gosto? Não, não vou falar, eu adoro Só que, sei lá, chega uma hora que a gente fica meio, né com vergonha de tanta coisa que elas mandam E sim, quando eu gosto muito de um produto eu coloco no blog, tipo o protetor solar que as minhas mandaram Muitas das leitoras perguntam onde tem e tal E eu só sei dizer, tipo, no Japão Porque eu não tenho nenhuma loja pra indicar sem que eu confio e vende produtos do Japão Mas as coisas vão mudar e Dona Andressa tá preparando uma loja Eu acho que vai dar certo essa loja Tem muita gente querendo os produtos E eu já falei pra ela que ela pode contar comigo pro que ela precisar Vento assustador, estar e volta Desculpa se estiver escuro Eu tô organizando uma iluminação melhor E se Deus quiser, os vídeos irão melhorar, tá? Mas vamos lá Ela mandou isso aqui pra Kelly, ó Que é uma coleira Muito linda, muito chique Muito incrível Que é rosa com dourado E o nome dela aqui Kelly Strass, minha gente Olha pra isso Ó, gente, é muito, muito, muito lindo Eu adorei ele Ai, ó Coisa mais linda Porque ele ficou a coisa mais princesa do mundo usando isso Não foi, Kelly? Fica lindo Tipo, só essa parte do nome dela Aparecendo, olha No branco Tá vendo como destacou? Ó Ai, ficou muito linda Ela não quer conversa Mas eu aperreio ela mesmo Manda muito presente pra Kelly Nela tem vários cachorros, então Ela adora Ó, gente Uma toalhinha amarela Ela é bem abalelona Aí ela mandou Que é o mais, assim Na minha opinião O mais engraçado Eu coloquei em Kelly Botei a foto no Instagram E todo mundo riu Botando face também, eu acho Que é esse óculos, minha gente Pra cachorro Olha que coisa mais emocionante Olha Aê, meninas Tudo bom? Que coisa mais sofrida Esse povo faz comigo Tô linda Ó, mandou os lacinhos também Ó, muito fofo Muito fofo Kelly adorou, né, Kelly? É, adorou Andres, se eu esquecer alguma coisa Me desculpa Eu posso ter deixado alguma coisa Lá na mesa Porque eu tirei um monte de coisa Então acho que caiu alguma das coisas Mas, me desculpa Mas você sabe, né Que eu adorei tudo Esse leitinho da Hello Kitty Ó, que eu acabei de coisar aqui Ih, que eu vou botar a minha Minha habilitação aqui dentro Quando acabar Vou colocar aqui dentro Porque eu achei muito fofo Ó, de plástico Hello Kitty Coisa mais bonita Ih, gente Ela mandou coisas da Lunch Do dois sabonetes Que eu vou deixar o nome lá no blog, tá Porque eu não lembro agora Ela me falou o nome Mandou esse aqui, gente Tudo cheirou Sério Mandou esse verde clarinho assim, ó É, você sabe que na Lunch É por peso, né Você corta o pedaço Que você quer E você pega Não é barato, tá, gente O Lunch às vezes me pergunta Eu não acho barato Eu acho bem cara a loja E ela é doida E ela me mandou Ó, dois pedaços Sabonetes Ai, gente Não sei o cheiro Ai, eu adoro Adorei o cheiro que ela escolheu Esse verde E mandou esse rosinha aqui Que eu achei mais cheiroso ainda Assim Eu esqueci o nome Eu vou botar no blog O nome dos dois, tá Ai, muito cheiroso Que cheiro É um cheiro Não é chicleta É um sêmio, gente Ai, meu Deus Cheiro Dá vontade de comer Ai, adorei Adorei Mandou esse shampoo Comendo Eu amo O produto Eu chamo Amo E mandou esse shampoo Que na verdade Eu pensava que era o de banana Mas não é Eu não sei Uma menina falou Que era Uma menina lá no Instagram Ela comentou Que era de papai Abacaxi E kiwi Eu não sei Tá tudo em japonês Mas eu vou deixar o nome Lá no blog Com todas as informações Tá, do produto Ó, ele é assim Rodrigo falou Que tinha cheiro de jujuba Eu não vejo Ok Eu não vejo É o cachorro O vizinho O cachorro do vizinho lá Ela vai se comunicar com ele Eu não sei Eu sinto alguma coisa De abacaxi No meio da história Mas eu não sei Se tem cheiro disso, sabe Mas é bom o cheiro Eu já usei uma vez E eu notei assim Que o cabelo fica bem solto, sabe Geli o cheiro Incessa o banheiro O negócio, sabe O banheiro fica todo Com esse cheiro Muito, muito, muito bom Eu nunca usei nada Da loja que eu não gostei Sério mesmo Mas ainda não, né Eu sempre tenho um produto Que a gente não gosta, né Mas eu adorei tudo Que você me mandou Viu, Andressa Obrigada, obrigada, obrigada Um bloco Ó Acho que é um bloco De anotações Da Hello Kitty Bem fofo Muito fofo, gente Sempre é muito fofo Essas coisas Eu não aguento mais nem falar Que vocês devem achar Que eu sou retardada, né Mas é porque é muita fofura Senhor Ó Aí ela mandou Esses dois É uma sombra e um gloss Que eu postei também Lá no Insta E todo mundo ficou louco Com a fofura disso aqui Olha essa sombra É um cupcake Ó É um cupcake Aí quando você abre aqui, ó Você abre É uma sombra Fala, você não dá dó De usar essa sombra Não, eu tô com o dó Do mundo inteiro Olha a cor da sombra Deixa eu aproximar pra vocês verem E é linda E é linda, viu Ó Achei muito, muito fofo E esse gloss Olha pra isso, minha gente Deixa eu tentar deixar assim Pra vocês verem Olha esse gloss Tipo um sorvete Um sundae Ai, uma delícia Um sundae Alguma coisa Um sorvetão É que você abre É um gloss Gente do céu O cheiro desse negócio Vocês não estão entendendo Ele tem um brilhinho Tá vendo O cheiro é muito bom É muito bom mesmo o cheiro Dá vontade de comer tudo isso aqui Sabe Pegar um canudo e É sério Muito bom Adorei Andressa Adorei Quero agradecer a Ká Também que mandou batons Chiquetosos Pra mim Pra minha mãe Minha mãe amou Ká Muito obrigada Você sabe, né Você sabe, você sabe, você sabe Agora, por incrível que pareça Os pedidos maiores Foram pra mostrar as guloseiras Que ela me mandou Vocês acreditam nisso, minha gente? As meninas estão querendo ter mais comidas Do que produtos de beleza Vocês tem noção disso? Pois é Bom, então vamos lá, né Quando esse, esse Dois desses Dois desses Esse aqui Quem vocês já deve Quem me acompanha Já deve ter visto Que eu provei junto com vocês Vou colocar o vídeo aqui Onde eu dou uma mordida Nesse doce Vou deixar o link aqui Pra, se você quiser ver No final do vídeo Eu como esse negócio Parece uma doida Adoro, adorei Já comi um E já comi esse também Gente, eu vou falar uma coisa Eu gostei muito desse Mas o sabor desse aqui Eu acho que é melhor que esse Eu fiquei na dúvida Mas Ai, já tô salivando É muito, muito gostoso Isso aqui, sério Muitas que moram no Japão Se não provaram Esse aqui Gostam de doce Eu acho que isso é Uma boa pedida, viu Porque eu adorei Mas esse também O sorvetão assim O nosso corneto Só que é Não é sorveto É doce Eu adoro Essas coisas Sério Eu adoro Só comigo, né Mandou esse chocolate Que eu amo Que é o branco O Icana Eu acho O Icana que fala E mandou o preto Eu sou louca pro chocolate preto Mas desses dois aqui Eu prefiro o chocolate Esse branco Acho mais gostoso o branco Do que o preto Mas os dois são bons, tá? Mas o mais gostoso pra mim é esse Outra coisa que ela mandou Que eu abri Mas eu abri só a caixa Ainda não provei É... Eu não sei E a pessoa fala É... Deve ser chocolate com morango E é tudo doce, tá? O doce e o azedo E vem num saco assim Que eu vou abrir com vocês agora Pra experimentar Vamos ver se é bom Porque ele já tá de olho Ah, gente E é bem pequenininho, ó E é assim Vê se vocês conseguem visualizar aí Como é Tão vendo? Gente, a pessoa come muito Mas só um não mata não, né? Final de semana, sexta-feira Vou provar, tá? Com licença Ainda vai ser o gosto de uma É, dois É, dois, né? Gente, eu não sei Aquele doce, azedinho Sabe? Aquele azedinho doce Hum... Mas eu gosto de misturar Morango com chocolate Com certeza você vai gostar Desse chocolate aqui Porque ele é a mistura perfeita De morango com chocolate Dessa... Delícia Eu super recomendo Favorito do mês O que é isso, minha gente? Ai... O gosto ainda tá na minha boca Assim, sabe? Delícia Vai, Gordinha É, dois aqui De quatro sabores Banana Marango É... Assim, ó Os sabores E o vento Fazendo terror aqui Gente, ó Qualquer dia eu vou gravar um filme de terror Com esse vento aqui Porque o som Ia ficar perfeito, né? Eu vou abrir também Mas não vou comer não, minha gente Só curiosidade Lembra? É assim, ó Só curiosidade Tem, né? Pra comer tudo Aí é uma barra, assim, ó Aí deve ser misturado Tem quatro sabores Eu não sei Ah, não Cada... Cada pedacinho é um sabor Eu pensava que era misturado, assim Os quatro sabores em um só Mas é tipo assim, ó Cada um vem um recheio Com esse sabor Que eu mostrei na frente Gordices Aí ela mandou esse Dars Que é chocolate com menta Que eu amo chocolate com menta Então eu vou adorar Com certeza Aí uma coisa que gerou muito tumulto No Twitter, no Instagram Foi esse Kit Kat Daquele Amora Gente do céu Olha pra isso Quem quer ter Amora Pronto, simplesmente Olha que coisa mais diferente Não é? Eu acho diferente Nunca vi Por aqui pelo menos não tem Nem três E olha Olha como é Eu não vou abrir Porque eu tô com pena, minha gente Vai acabar logo Então eu não vou comer agora Também eu vou almoçar, minha gente Tô comendo Comer esse doce morango Já com peso na consciência Porque eu vou almoçar Depois do almoço eu provo E coloco a foto lá no Instagram Se você não me segue Me siga E a gente bate um papo lá Tem esses dois aqui Que é um da Hello Kitty Olha o jeito Que fofura É muita fofura Eu não sei o que é isso Mas eu vou abrir Gente, o Boca fica olhando assim, né? Ó, fica olhando Feito uma lesa E não sei Eu vou abrir E aí o instante eu descubro O que eu como E sei o que é Ai, gente É um outro palitinho Meu Deus Eu vou cortar essa parte Porque eu tô muito retardada Eu não sei o que é Mas tudo bem Isso é pra comer mesmo Gente, deve ser Gente, não sei o que é não Será que aqueles negócios Parece ser de morango, né? Mas esse é pra comer Ó Eu vou Ó, gente É um monte de palitinho Parece ser Ó, minha unha como tá linda Minha unha, gente Vocês tão vendo Ai, gente Eu tô adorando minha unha Pra quem tem só os cotocos ruídos Olha agora Tá bonita? Vai, fala E ó Tá vendo? Não sei o que é Gente, eu vou abrir Eu não aguento Se não for pra comer esse negócio Vai ser agora Não vou seguir abrir não Se não é pra comer isso não Olha Ah, é pra comer Cheiro de sorvete de morango Hummm Gente Não Eu vou comer outro Muito gostoso Meninas do Japão Compre isso Porque é uma delícia É de morango assim Parece um biscoitinho assim Ai, gente Adorei Adorei E pra terminar Que eu sei que tem muita gente Com água na boca Querendo comer tudo isso Estava assistindo agora Ela mandou esse aqui Que eu Pelo Não tá aberto Mas Pelo que eu tô assistindo Aquelas gominhas Sabe? Tipo gelatina Não sei se é Mas vamos ver Cheiro de melancia no ar Claro, né? É melancia Ó, é assim Tá vendo? Dá pra ver aí É tipo jujuba Não sei se é jujuba Mas é aquela gelatina Bem deliciosa Então é isso Desça, muito obrigada Por você querer que eu me transforme Em uma bola Brincadeiras à parte Desça, muito obrigada por tudo Adoro você Espero que sua loja seja um Xuxé Desça, eu adoro você Você sabe disso A gente sempre conversa Todos os dias Eu espero muito Que sua loja seja um sucesso Se precisar Qualquer coisa Já sabe Pode contar comigo Beijão pra você Um beijo pra quem tá me assistindo agora Um beijão pra cá Do Japão também Sempre, sempre me eixo de carinho E muito também Sempre me eixo de carinho Ela é uma maravilhosa Eu adoro você, cara Eu vou deixar o canal das minhas aqui embaixo Se você tá me vendo pelo YouTube Vai tá no box de informações Beijo pra todo mundo E até o próximo Tchau